A qualidade dos paredões está na área, Israel, divulgações Tomatei uma cerveja basada naquele pé, na paixão de que eu tava esquecido Mas só que não, foi daí que eu te vi na live ao vivo No paredão você está sendo insolvido Não tive tempo de pensar em nada A minha ex voltou pra putaria E se eu soubesse, disse eu não traia A minha ex voltou pra putaria E se eu soubesse, disse eu não traia Israel, divulgações O repertório rápido Tomatei uma cerveja basada naquele pé, na paixão de que eu tava esquecido Mas só que não, foi daí que eu te vi na live ao vivo No paredão você está sendo insolvido Não tive tempo de pensar em nada A minha ex voltou pra putaria E se eu soubesse, disse eu não traia Oh, a minha ex voltou pra putaria Oh, a minha ex voltou pra putaria Oh, a minha ex voltou pra putaria E se eu soubesse, disse eu não traia E o número de contato é 7398897-0177 Rio Produções, ligue em contato Israel Divulgações Sente a pressão E se eu soubesse, disse eu não traia